Olá, amigos do Metrópolis. A entrevista de hoje com um cara que dispensa apresentações. No próximo dia 3, ele lança o início de um trabalho novo, um álbum gravado em grande estilo, uma mega produção com grandes nomes na música, assim como ele, Luan Santana. Ô, Léo! E aí, Luan? Que bom estar aqui, cara. Que bom te ver, bom te encontrar depois de tanto tempo. Sim. E num momento tão especial, que é o lançamento de mais um projeto da minha carreira, um projeto agora muito especial, com o Luan um pouquinho diferente do Viva, né? A gente ficou aí dois anos sem lançar um projeto completo, né? Um álbum completo, praticamente, parados por conta da pandemia. E agora voltamos com tudo, se Deus quiser. Mas assim, é um projeto bem diferente em todos os sentidos, né? Vamos começar falando sobre as letras. Você é um cara que cantou amor. Sempre canta o amor. Só que nesse trabalho novo, que aliás, ele vai inaugurar três canções no dia 3, são as três iniciais canções. São. O meu sonho era lançar tudo de uma vez, Léo. Mas é por conta de estratégia, a gente sempre está falando ali do álbum, sempre ter novidade, lançamento para a galera. A gente está acostumando a dividir, assim. O mercado mudou e agora essa é a nova tendência. Exatamente. Lançar por partes. Por partes. Então, você falava muito de amor. E agora você não fala só de amor. Você fala da dor também. Da dor do amor. O que é isso? É um novo, Luan? Cara, Léo, você tocou num assunto muito especial, porque eu acho que a música, o lindo da música, é exatamente você vivenciar aquilo que você canta, né? Você saber, ter propriedade para escrever aquilo que você está vivendo realmente na sua vida, ou aquilo que você... As pessoas que você conhece, que você se relaciona ao longo da sua vida, te trazem experiências para que você passe para o papel, que você passe para as suas músicas. Hoje, eu sou um cara com 30 anos. O Brasil me conheceu, eu tinha 17. Eu tinha outras convicções, eu tinha outros amigos, eu me relacionava com pessoas diferentes das que eu me relaciono hoje. E hoje, eu com 30 anos, eu tenho propriedade, eu sei como eu quero tocar nesses assuntos, de traição, de bebida. Eu sei como é o jeito em que eu acredito, sabe? O jeito que eu quero cantar sobre isso, assim. E além de ter essa vivência, né? De conhecer pessoas que passaram por isso, por coisas assim, que viraram à noite bebendo por causa de alguém, que traíram alguém, mesmo amando essa pessoa. Essas coisas, elas acontecem. A gente, artista, a gente que é compositor, que trabalha com música, eu acho que o nosso dever é retratar nas nossas canções aquilo que a gente nota na sociedade, aquilo que a gente vivencia também na nossa vida. Então, hoje eu sou um cara de 30 anos, que já viveu muito mais do que aquele menino de 17. Então, eu tenho mais segurança e maturidade para falar sobre essas coisas. Você sabe que os grandes cantores, que acabam virando grandes personalidades, celebridades, eles têm receio, às vezes, em cantar algumas músicas que não retratam a vida deles. Porque, muitas vezes, as pessoas confundem. Ah, será que o Luan está cantando isso porque ele já viveu isso? Para você cantar, você não necessariamente tem que ter vivido aquela história. Não é isso? Não, não necessariamente. Mas você vê, você pega... É muito legal essa ação porque é um negócio que eu penso demais, cara. Eu, com 17 anos, era tudo muito novo para mim. Explodiu o meteoro e tal. E eu, com 17 anos, jovem, eu saía para a balada, os olhos todos se viravam para mim ali no camarote, ali onde eu estava na balada. Então, eu tinha muito respeito com o meu público. Então, se eu estava tomando um uísque, por exemplo, eu sempre bebi, desde os meus 17 anos. Sempre? Eu nunca, sempre, sempre, sempre gostei de beber. Nunca fui de ficar muito bêbado, nunca gostei da sensação de ficar muito tonto, mas eu sempre gostei de beber socialmente. Então, às vezes, eu ia para a balada, eu estava tomando um uísque e eu trocava de copo. Se o copo era transparente, eu trocava, colocava num que não dava para ver o que era dentro. Para se alguém tirar uma foto, atingir uma criança, um jovem, um adolescente que estava em casa e ia acabar desvirtuando. Essas coisas passavam na minha cabeça. E as pessoas que trabalhavam comigo também me direcionavam para esse caminho. Então, se eu estou ficando com a menina na balada, às vezes eu falava escondido com ela para a gente se encontrar depois, para que as pessoas não vissem. E tinha também o lance de que as pessoas eram... Eu sempre fui um cara muito reservado e as pessoas não estavam muito acostumadas em ver o ídolo em situações que eles não esperavam. Eu sentia isso vindo do público. As pessoas criavam uma imagem do ídolo e o ídolo seguia aquilo até o final. Então, eu sempre tive exemplos de pessoas que eu sou fã, de ídolos mundiais da música, que os caras sempre se resguardaram muito. Sempre se enfiaram ali em casa e fecharam as portas e... Não, ninguém me toca. Eu sou o cara perfeito. Eu sou o cara inalcançável, intocável. Ninguém me vê. E hoje em dia as coisas mudaram muito. Então, eu passei a entender isso. Juntou com o fato de eu estar amadurecendo. Hoje, eu tenho liberdade para tomar um uísque tranquilo aqui com você. Tirarem foto, postarem. Eu acho que as pessoas estão mais reais e querem ver os ídolos mais reais. Eles querem realmente conhecer de quem eles são fãs. Então, isso eu passei a entender porque eu fiquei muito natural com isso depois. Até com alguns defeitos, com as qualidades... Exatamente. Mais acessíveis. Mais acessíveis. É que, você imagina, cara. Eu tinha 17 anos, né? Eu via tanta criança no meu show. Passava tudo na minha cabeça. Não, tem que ter respeito, cara. Tem que ter respeito. Tem que me cuidar. Tem que me policiar. E as pessoas em volta contribuíam muito para isso também. Só que, cara, tudo vai mudando. Isso faz 15 anos já, Léo. E eu acho que é tão lindo quando a gente para para ver tudo que eu já passei ao lado dos meus fãs. Todos os amadurecimentos, os processos que eu passei. Eu acho que o Luan City, ele reflete tudo isso. As três canções que você vai lançar de atriz, me conta. É A Bala Emocional, que é uma história de um cara que estava de boa, que estava tranquilo, que estava afim de curtir, de estar vivendo romances aqui e ali. E, de repente, chegou uma baixinha na vida dele que mudou tudo, que dali para frente as vontades dele mudaram, os sonhos mudaram. Então, A Bala Emocional. Ele está totalmente abalado. Ele não sabe o que ele faz. Puta, ele quer a farra, mas chegou a baixinha ali e está fazendo uma confusão na cabeça dele. A seu doutor, que é essa que eu te falei, que a mulher inventa umas desculpas para o atual. Fala, olha, eu vou ali no doutor, vou ali no cabeleireiro, fazer a unha. Super ocupado. E o legal é que o Eulírio, que ele fala, eu sou o seu cabeleireiro, né? Eu sou as suas desculpas, o seu doutor que você vem. Se chama seu doutor. É a segunda. E a terceira. Agora entendi o seu doutor. E a terceira é... Qual que é a mesma? A terceira? A Miúza, cara. A Miúza é uma música minha e do Theo e Luan e do Marco Lino, que os fãs pedem assim, tipo a Morena. Foi tipo a Morena. A Morena o povo pediu demais para nós gravar, né? Foi um vídeo que vazou dessa música, a Miúza. E o povo começou a pedir muito na internet. Eu gravei ela no DVD por conta disso. Então ela já está meio que viralizada, assim. essa terceira, que fala sobre sexo mesmo. Fala sobre... Miúza, eu sou seu, cara. Quando eu estou na sua cama, eu estou entregue. Você vem por cima de mim e acaba com a minha vida. É um lance bem mais quente, assim. Mais sexo. Interessante. Vamos falar das participações? Bora. Cara, são nomes muito fortes. Eu quero saber o por trás. Como é que rolou o convite? Como é que você... E assim, a gente viu... Eu vi ali o Henrique e o Juliano, que é uma dupla que não está muito nesse... Nesse lugar de fazer muitos feats. Eles escolhem muito a dedo as parcerias que eles fazem. E eles estão contigo. Como é que foi a convicê-los? Isso é uma coisa que eu admiro. Eu sempre fui assim, cara. Eu sempre escolhi muito bem as coisas que eu fazia. Eu preciso acreditar naquilo que eu estou fazendo. Eu tenho essa virtude, né? Eu acho que é uma virtude. A gente tem três nomes. O Chitãozinho Chororó, a Luísa Sons e o Henrique e o Juliano. Sempre parte da mesma premissa, né? De escolher uma canção, de gravar uma canção que... Na verdade, de analisar a canção e ver quem que cabe ali. Tipo assim, cara, quem que seria legal gravar isso aqui? Isso aqui eu estou com vontade de fazer um feat. Essa música combina com quem? Mas saindo desse básico, cara, eu acho que a Luísa... A gente tem essa música que é a Coração Cigano, que é uma música minha. Há muito tempo que a gente gravou ela em estúdio. E estávamos ensaiando quando a gente ia lançar. Desde antes do vivo. Faz muito tempo que a gente tem essa canção guardada. Eu e ela. E a Luísa é uma artista maravilhosa que canta muito, cara. Canta muito. Então eu queria uma música que tivesse muita variação melódica. Para que ela pudesse realmente arregaçar, cara. Mostrar a voz que ela tem. Porque ela é uma menina que canta muito, tem muita técnica. E aí finalmente veio o Luan Ciro. Eu falei, cara, vamos fazer essa música ao vivo, Lu? Ela falou, uai, bora. Mas depois eu não gravo um clipe? Ela falou. Ela quer muito gravar um clipe. Eu falei, vamos gravar um clipe. Mas confia em mim. Você vai gostar de participar do DVD. Ah, não. Porque o meu lance é My Clip. Meu público gosta mais de clipe e tal. Eu falei, não, massa. Mas é que eu venho em uma sequência de clipes. Vamos fazer o DVD. Depois eu não faço o clipe. Prometo. Aí ela chegou lá no dia. Ela cantou. Sentiu tanta energia, cara, do povo. Que ela falou. Será que vai precisar fazer clipe mesmo? Depois da gravação. Aí eu falei, vamos ver. Vamos assistir o vídeo. Se a gente tiver necessidade, a gente faz. Então a Luísa foi assim. O Chitão. Foi uma realização pessoal. A gente já tinha gravado uma música deles juntos. Projeto de 40 anos de carreira deles. E agora surgiu essa música inédita. Eu falei, cara, ter o Chitão nessa cidade que eu vou criar vai ser. Além de uma realização de carreira, uma puta música que vai ficar na voz deles, cara. E ficou incrível. Ficou muito foda. Todo mundo pirou muito. E o Henrique e o Juliano. Esse é um motivo muito legal que você falou. São muito reservados. Tem muita verdade na música deles. E são caras que a gente ensaia há muito tempo. Porque a gente se fala muito também por mensagem. Porque ele não tem WhatsApp, Henrique. A gente só se fala por mensagem. É a message às vezes. É a message. Então a gente se fala há muito tempo já para fazer. E demora, né? Não é uma coisa rápida. Não. Você manda hoje, vai virar amanhã. Vai virar amanhã. Vai virar amanhã. Certo, ele não pega muito no celular. É, lá em Palma, mas é difícil. E aí ele falou, bora, cara, essa música é boa demais. E a gente gravou junto. Ficou muito incrível. É uma música cheia de energia também. Agora, então, assim, olhando isso, assim, parece que foi pensado, tipo, é um equine pop, um sertanejo tradicional e um sertanejo moderno. É, boa. É, eu acho que sim. Mas nada calculado, assim, também. Ah, vamos pegar. Não, naturalzão. E o brasileiro gosta de consumir música ao vivo, né? Então é impressionante. Cara, como é que pode, Léo? É impressionante. É muito massa. Não, e é uma coisa de Brasil mesmo. Brasil. De Brasil. O povo gosta do povo gritando nas gravações. É impressionante. O barulho faz bem, né? O barulho do público. E aconteceu um trem muito massa que são convidados, né? A gente convidou fãs pra estarem lá, até pra controlar a lança de pandemia e tal. Aí falam, cara, vamos mandar as músicas pra esse grupo que vai estar lá, pra eles aprenderem a letra pra cantar. Aí nós vermos qual que o povo vai cantar mais, pra nós saber qual que é de trabalho, né? Mentira. Léo, se eu te mostrar os vídeos ali, você fala, puta que pariu. Ele sabe do tudo. Cabo, tu fudeu, pô. Porque o povo cantou tudo. Cabo a rabo. Cara, é difícil saber qual que era a preferida. É, a gente ficou... Tamo nesse embate aí, até hoje. Gente, é impressionante. Agora, vem cá. Eu queria falar sobre as novas vertentes da música, que são muito presentes. E também das maneiras de levar a música. Eu queria trabalhar isso agora contigo. Primeiro, hoje é um consumo muito grande de música no TikTok. Muito grande. Hoje a gente vê no Spotify, no YouTube, músicas que viralizaram no TikTok. Sim. E que alcançam ali posições de topo. Como é que é a sua relação com isso? Com essas novas mídias? Assim, é um entrave pra você dançar numa plataforma que é basicamente de dança? É, demais. Demais, cara. Como é que você lida com isso? Sou ruim demais de dança, Léo. Nossa, tô travado. Mas você já tentou? Demais, pô. Eu sou muito... Você acha graça. Léo acha graça. Não, eu quero... Você já fez aula? Cara, parece que minha perna não vai, cara. Mas você fez aula? De dança? É? Não, nunca fiz aula. Nunca tentou? Não. Nunca tentou fazer um TikTok? Nunca tentei fazer. Já fiz TikTok, mas errando tudo, né? Eu e o povo gosta também que você é. Mas olha só, tem outros exemplos de pessoas que também não são desenvoltas. Tipo o Zé, né? É, o Zé faz os movimentos. Ele faz parada aqui, estático. Isso é só assim. Movimentos controlados. Controlados. Eu já tentei fazer. Eu tenho perfil no TikTok. Eu acho que o grande desafio do artista hoje é ele se encontrar. O que eu vou fazer nessa plataforma, cara? Tá, eu não sei fazer dancinha, não decoro coreografia, mas que tipo de vídeo que eu posso fazer para dar conteúdo para os meus fãs? Seguindo a sua verdade, seguindo a sua linha. Com certeza, com certeza. Sem ter que parecer algo que você não é. Exatamente. É isso. Exatamente. E os artistas têm que tomar muito cuidado também hoje em dia, cara. Se eu posso falar alguma coisa, né? Com as poucas experiências que eu tenho. Eu acho que os artistas, eles não podem fazer música a partir de agora, tipo assim, parar a carreira e falar, não, peraí, está virando só no TikTok. Vou fazer só a música para o TikTok agora. Só de pá, 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 não sei o quê. Músicas pensadas para que tenham coreografias, para que viralizem no TikTok. Porque eu acho que nada forçado adianta, cara. Você não sente isso aí? Eu acho que as pessoas têm que, cada vez mais, nesse mundo que a gente vive, trabalhar com a verdade. Se encontrarem na plataforma. Puta, eu quero estourar no TikTok. O que eu posso fazer aqui dentro que seja eu ainda? Que estoure, mas que seja eu. Porque eu acho que daí, se estourar, talvez o fardo seja mais pesado que você pode carregar. E você não vai conseguir manter isso. Vamos, então, usar uma palavra. Assim, pode ser um modismo. O TikTok, você fala? Tudo, não estou falando nem só do TikTok. Qualquer movimento novo, a gente tem que analisar para ver o quanto ele vai durar. Você entende o que eu estou querendo dizer? Sim, sim. E aí, se você entrar numa onda dessa, pode ser que sua carreira também esteja direcionada a um movimento e não a estrutura que você pensou desde o início. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Exatamente. Principalmente quem já tem uma história, né? Antes do TikTok. Sim, sim. Agora, quem nasce ali, quem formata a sua carreira baseada nesse novo movimento, eu acho que aí sim, o cara está fazendo com verdade. Ele vive aquilo mesmo. Ele quer fazer a carreira dele dentro daquilo ali. Só que eu faço música e eu quero contar história, cara. Eu quero detalhar a minha história. Eu quero me aprofundar no tema do amor. E, às vezes, a gente vai ficar preocupado com coreografia e não vai conseguir. Eu sou ruim demais de dança, Léo. Vamos falar dos novos movimentos musicais. O que você acha do piseiro? Do piseiro? É? Eu tenho muito respeito, cara. Eu tenho muito respeito pelos ritmos que saem do povo. Acho que o piseiro existe há muito tempo no Nordeste, né? Sim. Mas agora ganhou uma nova cara, né? Uhum. Às vezes os sons mudaram, né? As baterias. Sim. As peças. Mas, cara, eu tenho muito respeito, cara. O tempo é só o povo que pode falar, né? Eu não sei. Não sei se vai durar muito, se vai durar pouco. Mas eu respeito muito. E eu gosto muito de ouvir. Quando eu estou em casa, eu escuto muito o que eles estão lançando. Essas playlists de piseiro, eu gosto de escutar. Dá uma coisa boa no meio de mim. Você fica muito... Você é atento ao movimento da música? Você sabe tudo. Ligado, cara. O que está acontecendo? O que você está ouvindo agora, Luan? Estava ouvindo muito o disco novo do The Weeknd. Eu achei muito massa. Estamos até usando algumas coisas que ele usou no conceito do disco para fazer um pré-lançamento, meio que baseado assim no modo como eles pensaram. Eu achei muito genial. Estou muito ligado, né? Tanto em músicas, em letras e melodias, mas como em ações também que eles fazem. Como é que eles promovem músicas. De marketing. Porque eu acho isso muito genial. Você viu que o The Weeknd fez tipo um rádio? Não, isso eu não vi. Depois você escuta o disco dele. Não sei se você gosta, mas eles... É o Jim Carrey, se não me engano, fazendo um locutor de rádio. Então é como se você estivesse escutando o tempo todo uma rádio. O álbum inteiro. Ah, então não para. Não para. Interessante. Como se fosse uma programação de uma rádio. É, bem legal. Bem legal, cara. Interessante. Vamos falar sobre aquilo que você também já citou rapidamente aqui, que é a acessibilidade. Você se tornou mais acessível na sua... Da sua rotina. Quero saber se sua rotina mudou. Porque, assim, poucos artistas no Brasil não podem andar na rua. Poucos. Pouquíssimos, digamos assim. Você acha que é um deles. Que vai causar um rebuliço. Você acha que para entrar numa loja, vai parar a loja, vai causar problemas no andamento de um shopping, por exemplo. Como é que é a sua rotina? Você se priva de muita coisa? Cara, ainda me privo. É porque é difícil eu falar isso, porque é tanto tempo já, né? É, e não é querendo parecer snob. É importante ressaltar. Eu fiz isso mesmo de pergunta para outra pessoa que também se priva muito, que é a Xuxa. A Xuxa é uma que não pode. Não pode. Não pode. Ela conta que quando ela vai às lojas, ela tem que avisar, as lojas são fechadas, ela vai, compra e sai a loja aberta novamente. Você se priva a que ponto? O que você não faz? Não faço muita coisa ainda. Porque a gente aprende a viver assim, né? Tudo na vida a gente acostuma. E eu, nesses 15 anos, eu acostumei as pessoas fazerem as coisas para mim. Eu não compro roupa. Eu não saio para comprar roupa. As roupas vêm até mim. Minha mãe compra para mim. A pessoa ali compra para mim. Estou precisando de alguma coisa. Digui, vai ali e compra para mim. Traz. Eu não tenho essa coisa. Só quando eu viajo. Lá fora. E por isso que sempre suas férias, você parte para fora. Sempre eu parte para fora. Foi pela Europa que você fez? Ou não, foi pelos Estados Unidos? Você alugou um carro, não foi? Rodou? Foi. Já fiz isso algumas vezes, cara. Eu adoro fazer esse tipo de coisa. E aí, cara, quando eu viajo, eu faço coisa normal. As coisas mais bestas que você pode pensar. Tipo de padaria, assim. Coisa besta de andar na rua. Porque é um negócio que eu não faço mesmo. Eu moro aqui no Alfa por já ter um pouco mais de tranquilidade. Então, eu tenho um cinema ali que é tranquilo, que às vezes eu vou no domingo, no último horário, e dá para ir. Tem uma entradinha especial que a gente... Geralmente a sala está vazia, dá para ir. Então, tem alguns estabelecimentos aqui, nesse lugar que eu moro, que são possíveis eu ir. Então, você tem um pouco de uma vida normal? Tem um pouco de uma vida normal. Ainda tenho privações. Eu não vou em todos os lugares que eu gostaria. mas aqui no Alfa Vila isso é um pouco mais possível. E você tem que avisar antes de ir ou não? Não, aviso. Aviso. Eu já tenho os contatos. Mas isso limita muito a vida, né? É xarope, né? Meio chato. Cara, se você pode ir ao um cinema... Ficar ligando para os outros... É complicado, né? Você não sente falta, cara? Mas isso, quando você... Vai indo, vai indo. Você nem sofre por isso mais. Costuma, Léo. Costuma. Ah, você também, pô. Luan, pelo amor de Deus, Luan. Não, mas você está ligado aí. Não, Luan, não existe isso. Não tem lugar que eu não vou. Para. Não tem lugar que eu não vá. Agora, e conhecer gente, Luan? O que tem? Tem que ser sempre pela internet? Cara, parece que é um dos únicos jeitos hoje em dia, né? É. O negócio que eu fico me perguntando. Acho que eu saio, é. Acho que eu saio. As pessoas saem, as pessoas vão embora. Mas você chegou aí a uma boate no Rio e lembra que você foi a uma boate no Rio? Hã? Você ia a boate no Rio, não ia? Ia. Você não chegou a ir, né? Eu ia em festa, hein, Léo? Você ia, né? Ó, que gado aqui. As pessoas demoram para perceber quem é você? Para perceber? É, porque tipo, o Luan não ia estar aqui, né? O Luan não vai estar aqui. É, rola um delezinho. Rola um delezinho. Até perceber. Até perceber que você, o Luan, só se tiver muita gente em volta. Tipo, é a mesma coisa. E com segurança, é para chamar atenção, muitas vezes. O segundo ano, você tem que estar mais afastado, não tem que estar ostensivo ali contigo. Você quer ver um exemplo? Eu fui para Poços de Caldas, a minha namorada de Poços de Caldas, a Isabela. Aí ela falou, não, eu quero que você conheça a minha cidade, a minha família, o jeito que eu vivi aqui, a minha escola. Vou lá mostrar a minha escola. E você foi? Cara, eu andei na rua de Poços. Sabe por quê? É que hoje tem a máscara, né? A máscara e o boné, o óculos. Não, mas cara, mesmo se não fosse, você está andando na rua assim, às vezes o cara está sentado no banco, ele olha você passando, o cara está sentado ali, passando com o cachorro. Eu passei com ela assim. Olhou, só olhou e desviou já o olhar, porque não é esperado que eu vá estar ali. E detalhe, boca fechada. Boca fechada, porque a voz é... Se você abrir a boca, todo mundo já sabe quem é você, né? Mas eu andei a cidade inteira, fui lá na escola dela, paramos na frente do portão. A pé. A pé, delicioso fazer isso. Fazia tempo que eu não fazia isso, cara. E quando? Faz uns meses, uns quatro, cinco meses. É uma sensação boa, né? Sensação boa demais. E lá é muito bonito, o Post de Caldas é lindo. Nova novela da Globo está sendo gravado lá. Sim, sim. Muito lindo. E você conheceu a família dela? Conheci. Bonzinho demais. Como é que é a reação? Cara, o que mais me encantou neles foi a reação normal que eles tiveram. Isso que é bom, né? Normal. Cheguei lá, churrasco, normal, senta aí, tomar um, não sei o quê. Sem, tipo assim, sabe aquela coisa? Você não quer um tratamento diferenciado? Não, não precisa. Você não quer a melhor cadeira, a melhor comida? De jeito nenhum. Você quer a comida de todos? De todo mundo. Normal. O ser tratado de maneira igual é o melhor pra você? Demais. É isso. Eu venho de uma família tão simples que você não tem noção. Você conhecer a minha família, assim, meus tios, meu... Nós vem, cara, de um lugar muito simples. De pé no chão mesmo, de dar muito valor nessas coisas bestas da vida, pequenas e massa, que é o mais massa da vida é isso. Sabe? É você pegar a carne com a mão ali mesmo, é comer, tomar breja e... Sabe? Sem aquela frescura de que ah, não, ei, pra ele tem que ser uma bebida especial. Cara, eu odeio isso. Eu chego num lugar e o povo já me olha com outros olhos, assim, ah, não, peraí. Já acaba a graça pra mim. Eu quero ser igual. E isso me encantou muito neles. Eles são muito, muito simples. Os pais da Isa são muito simples. O irmão da Isa é muito simples. A gente passou ano novo juntos. Eles vieram de postos ali pra chácara que eu tenho em Bragança. A gente ficou junto ali. Então eu tô... Eu adoro quando a gente se reúne. Isso que te encanta muito nas pessoas. Me encanta, cara. Quando te tratam de maneira normal. Normal. Uma vez, eu nunca esqueci disso. Eu tava tirando foto com um fotógrafo e ele falou... Eu era muito novinho, assim, tava começando ainda na carreira. E eu vi ele tratando o assistente dele de uma forma muito... Muito humilhante. E aquilo, cara, me doeu tanto. Eu fui embora da sessão de foto chorando. De dó do cara. Porque ele tinha falado com outras... Cara, eu odeio mal... Gente tratando mal, assim. Outras pessoas... Principalmente quando há uma hierarquia maior. Hierarquia. A pessoa se acha melhor... Exatamente. Por conta da posição que ela ocupa. Cara, isso aí... Cabe com o meu dia. Pode ir embora pra casa que eu vou graça por mim. Eu... Eu... Eu gosto de ser igual, cara. Todo mundo é igual. Perfeito. Há uma outra questão no meio artístico, principalmente de pessoas que vieram de... de origem mais simples que é a ostentação. Que muitas vezes é encarado de uma maneira ok, né? Até porque a gente sabe que aquilo ali representa o fruto de um trabalho, né? Representa também, tipo... Poxa, olha aqui. Vou mostrar que eu quero mostrar que eu venci. Então, qual é o seu limite da ostentação? Porque você não parece ser uma pessoa que ostenta muita coisa. Como é que é você a sua vida de... Em relação ao dinheiro e ao mostrar? Cara, eu queria gostar mais de dinheiro. Eu sempre... Inclusive, nas conversas que eu tenho com meu pai... Não sei gostar mais de dinheiro. E meu pai fala, cara, você tem que gostar mais de dinheiro, cara. Você tem que falar... Porque, Léo, às vezes eu penso muito no coração e ter um trem que é coração, um trem que é dinheiro, eu vou sempre no coração. Ah, tipo, uma coisa que não vai ser tão rentável. Exatamente. Uma escolha que eu tenho que fazer. E que você prefere fazer aquilo porque diz em seu coração. Puta, maior o tanto de dinheiro que tem, Carol. vai pagar muito para você aqui. Puta, mas aqui eu vou ficar mais feliz de fazer. Então, eu vou sempre aqui, no coração. Eu sou um cara que eu nunca me importei com um lance de dinheiro. Se você me perguntar quanto eu tenho, eu não sei te responder. Quanto você tem? Cara, eu não sei, te juro. Eu tenho que pesquisar. Você anda com dinheiro na carteira? Não, você tem um puto. Então, eu vou ficar com a carteira ali. Mas é cartão, né, eu não sou ligado, cara, nisso. No banco, você tem uma ideia. O que me alimenta na música sempre foi outra coisa. Nunca foi eu comprar alguma coisa. Tipo assim, eu vou acertar esse disco aqui porque eu quero comprar aquilo ali. E eu nunca vi necessidade de mostrar também. Eu tenho um carro de caro pra caralho e mostro ele muito pouco. Já postei algumas fotos, né? Mas não sou aquele cara que fica mostrando tudo que eu tenho. E eu não tenho necessidade disso. Ah, não tem. Porque eu não sinto necessidade, assim. Não me faz bem. Não é nenhuma recomendação, não. É só postura em relação a você mesmo. É eu mesmo. É muito pessoal. Eu não me alimenta aquilo, assim. Os outros falam, puta, ele tem um trem caro, hein? Pra mim, isso aí, e daí? Tranquilo. Eu vejo foto do trem caro dos outros, eu falo, massa, já pulo também, já vamos pra próxima. Tô nem aí pra vida dos outros, Léo. Mas dá like, né, cara? Dá like, né? Dá muito, o povo gosta. Eu entendo que o povo gosta. Dá like. Eu entendo. Eu entendo. E em relação com as redes sociais, em relação a, tipo, postar tal coisa, mostrar tal sua vida, sua rotina, como é que é a sua relação com a sua equipe? Fala, pô, Luan, mostra mais, pô, Luan. É uma briga diária. Faz live. Faz live sem camisa. Ixi, cara, é uma briga, isso é uma briga diária, Léo. Fala, explica. Por quê? Aquele guri ainda reservado que escondia o copo do whisky, ainda trago ele um pouco dentro de mim. Então, eu sou muito reservado, eu acho que pelo fato de eu nunca vejo história de ninguém, tipo, eu não tenho o costume de ver, de entrar no perfil de alguém pra ver o que ele tá fazendo. Não. Aham. Mas você usa muito o Instagram ou não? Pouco? Eu uso mais quando eu preciso postar, né? Claro. E quando eu vou, ali no meu feed aparecem as coisas que eu busco mais, então geralmente aparece mais amigos meus e gente que tá mais ligada com a minha ali. Só que eu nunca sou de fuçar a story, tipo, porque o story é o que te expõe mesmo, né, cara, hoje em dia, assim, é o que você mostra mesmo. E se você ficar vendo story, você perde um dia inteiro vendo a vida do outro. Perde, um ligado no outro. E eu nunca tive esse interesse muito na vida dos outros. E aí, por não ter, eu acho que as pessoas também não tem na minha, mas o povo tem, né, o povo gosta de ver o que a gente tá fazendo. Às vezes eu falo assim, vou filmar esse filme pra quê, cara? Quem vai se interessar? Mas, mãe, você acha que a sua vida talvez não seja tão interessante? Acho muito. Você acha que é desinteressante? Muito. Essa é a briga que rola aqui com os meninos. Não, mesmo, o povo gosta de ver você ir mesmo, você comendo o ovo frito. É isso. E eu falo, puta, mas, cara, o frito, todo mundo come o ovo frito, aí. Lá no caso, todo mundo tem ovo frito, dá pra fritar ovo qualquer hora. O que o povo quer ver eu comendo ovo frito? Porque eu não me interesso na dos outros, entendeu? Entendi. Mas eu tô trabalhando isso em mim, Léo, porque a gente vive em outro mundo e eu preciso, cara, fazer. É isso. É isso. É isso. Só falar rapidamente do uísque que você falou, da bebedeira. Há muito sertanejo, há muita música sobre bebedeira. É o que você não cantaria? Não, eu até cantaria. Eu acho que existem jeitos de você falar de bebida. Tipo, eu tenho uma música que fala, chama Assim Nasce Um Bêbado. É a história do porquê que o cara começou a cair na cana mesmo, mas de um jeito muito poético. É, romantizado. É, de um jeito mais romantizado. É o jeito que eu escolhi pra falar de bebedeira. Não enaltecendo. Não enaltecendo. Perfeito. Não fazendo apologia, porque eu nunca gostei de escorar a minha carreira em determinado tema. Ah, eu vou sugar desse tema aqui até o povo cansar de me ouvir cantar isso. Eu sempre gostei de falar desse tema numa música, na outra eu vou falar daquele pedestal ali. Na outra eu vou falar desse banner, entendeu? Eu gosto, eu acho que o amor ele tem tantas faces pra você focar só num trem, só na cachaça, só na pinga que você vai tomar porque ela não quer mais você. Tipo, eu acho que tem tanta coisa pra você falar, mas eu não tenho nada contra quem fala só disso também. É o cara que escolhe. Eu escolhi minha carreira, exatamente. Perfeito, perfeito. Vamos falar da Isa. Você conheceu como? Conheci na internet. Como? Na internet. Tem um cabeleireiro que é o Douglas, que é amigo meu e fazia o cabelo dela. E aí eu passando o feed ali do Instagram ele posta as fotos dos cabelos das mulheres que ele faz, né? e aí ele postou... O quê? É... Só isso. É, sabe aqueles vídeos de cabeleireiro que eles tinham que põe o ring light e a mulher fica falando? É, mas aí a gente fica pensando, será que ela é verdadeira, né? São todos são perfeitos, né? Tudo bonita, né? É, cara. Então, mas aí eu falei, ixi, essa é diferenciada, hein? Por quê? Não sei, cara. Eu vi um trem nela assim na cara dela, falei, ixi... Ele é o seu cabeleireiro? Ou não? É. É, eu senti o contato dele. Aí você mandou o direct e perguntou, quem é essa? Mandei o Atos mesmo. Falei, uai, quem que é essa aí que você postou? Quem que é essa mulher que você postou agora, Douglas? Ele falou, ah, é a Isabela. Ela tem... Só que ela tem namorado. Aí eu falei, ixi, então deixa quieto, né? Bafo. Deixa quieto. Esqueci aquilo, aí passou um tempo. Aí ele... Aí eu vi que ela estava postando um pouco mais de foto. Falei, cara, será que aquela menina terminou? Mas você seguiu. Ela? Não. Não eu segui. Eu não seguia também. Mas como é que você sabia que ela estava postando umas fotos? Eu via, não era trancado, né? Ah, você era... Você entrava pra ver. Você não seguia, mas entrava pra ver. Eu fiquei de olho nela. Stalker, né? Ah, entendi. Então tal coisa. É assim, já que ela tem namorado, fica feio você segui ela. Isso. Ah, é. Ah, e não adiantar também, né? Segui pra quê? Mas entrava só pra checar. Pra checar. Aí eu vi que estava meio que... A área estava limpa, já. Aí eu falei, ixi, agora vamos embora. Aí eu mandei direct, aí ela foi lá em casa, foi com os pais dela também. Hã? Rapaz, essa história aí foi foda. A primeira vez que ela foi... Primeira vez, né? Não, mas... Não, mas vocês não se conheciam? Não, nunca tinha visto. Ela apareceu a primeira vez com os pais? Falei, vem aqui em casa? Ela falou, eu vou. Então tá, beleza. Tá hora, tá hora, foi combinado. Tô lá esperando. Rapaz, ela pegou e falou assim, tô indo. Eu falei, você tá vindo de Uber? Falou, não, meu pai tá me levando. Falei... Ele vai me ferrar a porta? Não, imagina, eu tô lá sozinho em casa. Ela vai chegar com os pais. Mas ela morava, mora aqui, mora em São Paulo. ela mora em Poço, mas ela... Não, a Isa mora em São Paulo, mora no centro. os pais dela mora em Poço. Só que eles estavam passando uns dias aqui. Ah, entendi. E eles trouxeram ela de carro. E aí, você imagina, eu lá sozinho, eu falei, cara, já pensou se essa mulher chega aqui, esses pais dela é muito pra frente, muito sociável, quer descer, ficar aqui, fazer um churrasco. Você nunca viu na vida? Nunca vi. Falei, cara, vou ter que fazer sala pra esse povo, que eu nem conheço. Falei, eu falei, cara, vou ter que chamar uns brother aqui, pra ficar aqui, pra meio que armar uma resenha. Parecia uma reunião. Parecia uma reunião. É, tipo uma resenha. Aí eu chamei os brother, o Breno, o carro, aí ficamos todo mundo lá na garagem, esperando ela chegar, assim, encostado no carro. Aí chegou. Como se não estivesse fazendo nada, por acaso, chegou. Aí nós começamos a viajar, eu falei, cara, a gente precisa chegar aqui numa limusine, ela é muito rica, faz de conta que ela é muito rica. Começamos a falar um monte de história. Então, a gente já pensou, cara, não sei o que, chegou normal, carro normal, abriu o vidro, o pai dela, falou, opa, tudo bem? A hora que ele falou, oi, tudo bem? Eu falei, mineirinho bonzinho, cara, bonzinho. Falei, cara, Você saca isso? Quase que eu falei, vocês não querem descer isso? Ela pode ir, de tão bonzinho que eu achei. Quase que nós fizemos um churrasco, tudo nós ali ficamos, cara, mas foi muito legal. Aí eles é muito, muito pura, assim, gosta muito de viver, sabe, Léo? Muito, muito animada. Se ela chegar aqui, ela é aquela pessoa que transforma o ambiente, que você fica feliz, sabe? que enche o ambiente de alegria, eu estava precisando de alguém assim na minha vida. Entendi. Estou muito feliz com ela. Eu preciso perguntar sobre a Jade. Claro, vamos lá ver. Pode ser? Pode ser. Quero saber o que houve. Eu, eu acho que quase todo mundo achava que vocês iriam se casar. Houve um pedido de casamento. Em balões, em balões. É. Algo inesquecível para qualquer pessoa. Foi lindo, cara. Foi. O que houve? Cara, a Jade é uma pessoa que chegou na minha vida quando eu tinha 16 para 17 anos. Você imagina um menino que estava vivendo aquilo, tudo que eu estava vivendo, tendo alguém para dividir. Porque eu nunca fui dupla. Nunca tive ninguém para me entender. Nunca tive ninguém para chegar no silêncio do meu quarto, escuro, depois de um turbilhão de sentimentos e ter alguém para dividir, para conversar. A Jade era essa pessoa, era o meu ponto de paz. A Jade era aquela pessoa que me ouvia, que me dava conselho, que estava ali comigo, segurava a minha mão. E foi assim por 12 anos. Então você imagina o carinho que eu tenho por uma pessoa que era o meu refúgio, cara, diante de toda aquela tempestade. Claro. E a gente viveu coisas lindas, experiências maravilhosas, fomos para lugares maravilhosos. Aquele texto que eu postei quando a gente terminou é muito real, porque a gente viveu uma história muito rica, eu e a Jade. E eu tenho certeza que ela tem um carinho também pela nossa história, por tudo que a gente viveu, muito grande. A Jade, para você ter uma noção, quando a gente foi terminar, eu abracei ela, cara, abracei ela forte, assim, e ela chorava. Ela falava, eu te amo. Eu falei, eu te amo também, para sempre eu vou te amar. e a gente se debulhando em lágrimas, assim, cara, na hora que ela foi embora, foi um momento muito difícil, muito complicado para mim. Mas os motivos, se você me perguntar motivos específicos, eu não sei nem te explicar porque as coisas, cara, se apagaram diante de tantas coisas boas que a gente viveu. Perfeito, entendi. Sabe? É. Eu acho que a rotina faz isso para a gente. Foi positivo, e é positivo. Positivo, saldo positivo, é isso. Mas existe um porquê. A gente deve, se você puxar na memória, assim, ah, eu quis mudar de vida, quis mudar de rotina. Não, não foi, não foi quis mudar. Eu acho que a rotina, ela, eu não sei se foi pandemia, mas eu acho que a gente, a gente começou a ter atritos, assim, no nosso dia a dia. Que não havia, não havia. que foi machucando um pouco, machucava ali, aí sarava, aí machucava de novo. Tanto eu, quanto ela, eu acho que coisas normais de relacionamento que duram muito tempo, e que de repente se veem em outro nível, num momento específico ali que não é possível mais segurar, não é possível mais suportar. Só que é o que eu te falei, cara, a gente conversou de uma forma tão adulta e tão sensata que foi assim que a gente terminou. A gente terminou se abraçando, chorando, falando que você amava e desejando toda a felicidade do mundo um pro outro. Eu tenho um carinho, assim, pela Jade, enorme, sempre vou ter. A iniciativa do término foi da sua parte? Foi. E é difícil falar isso? Muito, Léo. Muito. Quem já passou por isso sabe. Eu acho que você é um cara que se preocupa muito com o outro, sabe? Muito. O outro está sofrendo. Exatamente. A tal empatia. Então, fazer alguém sofrer, mesmo sendo para o bem de todos, deve ser muito difícil para você. Muito. Você tem dificuldade de dizer não? Muito. A gente fica arrastando com a barriga. Eu sempre fico aí arrastando com a barriga, porque, cara, às vezes me incomodava o negócio, eu arrastava com a barriga e é muito melhor você chegar e conversar e eu estou aprendendo isso também. É um processo que eu estou passando. Melhor para o outro, cara. Melhor para o outro. Imagina que horrível você saber que uma pessoa está sentindo algo negativo com você e não te fala nunca, né? Fica arrastando aquilo e lembrando. Impedindo a pessoa de seguir. É. Seguir. É, cara. Eu acho que eu sou muito empático, assim. Eu estou aprendendo a ser diferente. Está sentindo alguma coisa? Fala, gente. fala porque... E doeu muito. É muito difícil. Melhor verdade na hora, né? Melhor verdade. Melhor verdade na hora. Mas é difícil terminar ele. Claro. Difícil. Todo mundo passa por isso e todo mundo vai concordar com isso. Você se preocupava muito com o público, com o público, porque era uma relação privada, mas que era uma relação que tinha muita exposição, muito holofote em cima dela. Você se preocupava com o que as pessoas vão falar, com o que as pessoas vão reagir, poxa, será que vão me ver como um vilão da história? Você se preocupa com isso? Cara, eu me preocupei com ela. Com ela? Ah, com o lance da mídia em relação a ela. Com ela. Entendi. Não em relação a você. Entendi. Não, não. Comigo, cara, eu sou muito sincero com o meu público. Se eu tiver alguma coisa, eu vou falar e pronto. Agora com ela, né, cara? Porque você imagina, a gente é muito tempo, né? Dedicando a vida a uma outra pessoa. E uma pessoa com a vida tão diferente, né? Que eu, tipo, ela tinha uma vida normal antes, né, cara? E eu trouxe ela pra esse mundo e de repente, depois de tanto tempo, isso me doía muito. Eu não sabia o que seria, assim, o que passaria no coração dela, as oportunidades que surgiriam pra ela. Mas isso foi uma coisa que me aliviou muito depois que eu vi. Enquanto ela tá bem, eu sigo ela no Instagram ainda, de boa. Tem que espanha o que ela faz. Não... Melhor não. Não falo com ela. Mas eu queria falar. Eu queria falar, cara. Você não acha que é melhor esperar um tempo? Não, então. Já esperei, né? Eu acho que... Esperei bastante. Faz hora já que não terminou. Eu sei. Mas a gente vê melhor deixar a vida seguir mais. Não sei. Pode ser, mas eu não teria problema nenhum, cara, em falar com ela, em voltar a falar com ela, assim, em a gente se encontrar, conversar. É uma pessoa que eu sempre gostei muito de conversar, gostei muito das convicções, das coisas que ela acredita. Eu não teria problema nenhum, mas é que tem esse receio mesmo, eu acho que principalmente da parte dela, assim. Mas, voltando, eu tô muito feliz com o momento da vida dela, assim. Eu tô notando que ela tá muito bem com parcerias profissionalmente, amizades, e tem me deixado muito sossegado isso. Isso é muito bom, né? Ver a pessoa crescer. É. É bom. Com sinceridade mesmo. Tô muito feliz. Perfeito. Há uma outra questão que muitos ícones da música que tem um público majoritariamente feminino, tipo o Bieber. Aliás, o Lucas Lucco falou sobre isso também. sobre as pessoas insinuarem e levantarem essa questão de, ah, gay. Isso já te incomodou alguma vez na vida? Cara, pra mim, chamar alguém de gay nunca foi xingamento, assim. Desde que eu me entendo por gente, assim. Eu acho que o hater, ele não é muito inteligente. Eu já notei. Ele é meio burrinho, o hater. Ele vai no óbvio. Ele vai na primeira opção. Tipo assim, é o cara bonito que tá fazendo sucesso. O que que eu vou chamar ele pra ele ficar machucado? É a primeira coisa que vem na minha cabeça. Ah, vai chamar ele de gay. Vou tá sendo muito gênio. Tipo, ele é meio... Eu não ligo muito pro hater, assim. Não vou... Não me aprofundo muito em comentários, assim. Mas pra mim, igual eu falei, cara, gay nunca... Chamar alguém de gay nunca fez parte do meu vocabulário, assim, de xingamento. Eu não acho que é um xingamento. Só que foi bom você tocar nesse assunto que eu não tô no meu lugar de fala, né? Mas eu, cara, eu noto um avanço na sociedade, uma preocupação da mídia muito necessária, assim, em colocar ícones. Tipo no Big Brother eu tava vendo a linda quebrada, né? Vários momentos que ela tá passando ali dentro, de vários processos que ela tá... As pessoas estão aprendendo, né? E é muito legal ver as pessoas com vontade de aprender. Você tem me deixado muito feliz. Eu acho que é muito importante a mídia trazer isso mesmo, porque, cara, é tão bom quando a gente tá feliz, né, cara? Quando a gente se expõe realmente, a gente mostra quem a gente é e as pessoas entendem aquilo, te entendem e falam, cara, eu tô com você, eu tô com você. As suas escolhas são... Eu entendo que você é feliz e eu sou feliz por você ser feliz. Eu acho que isso é... É tal empatia que nós já vimos falar daqui. É empatia que a gente tava falando. E é bom também ver como a gente ainda tem muito a aprender, né? E a gente tá aberto a aprender. Muito, muito, muito. A lidar com o outro, a respeitar o outro e saber o que o outro quer, como ele quer ser tratado. Como ele quer ser tratado. Isso. Cara, isso tem me deixado muito feliz, porque eu vejo também uma vontade por parte do público de aprender, né? Eu acho que até pelas influências que a gente vê hoje na mídia. Então, voltando na sua pergunta, cara, isso eu acho que é muito pequeno e que não seja nunca um xingamento se chamar, sabe? Que isso acabe de uma vez por todas. Perfeito. E você falou muito bem isso. O hater é meio óbvio, né? É meio básico. Ele é básico. Ele é esperado também. Eu já sei já às vezes o que eu vou ler. Se eu vejo uma notícia, se eu vou nos comentários depois de uma notícia, eu já sei mais ou menos que tipo de comentário que você... Você também, pô, você tá acostumado. Eu sei, eu sei. Então, ele... O hater, ele não pensa muito, não. Ele só digita, ele põe. Então, aí você vai se preocupar com um cara desse? Não vai. Não pode se preocupar com um cara desse que só veio na cabeça dele e ele pôs e você vai ficar queimoendo aquilo por semanas. Não vale a pena, cara. Você tem que ter muita saúde mental. Mas na internet é isso, né? A internet deu luz e deu voz a muitos... Muitos que nem nunca deveriam ter tido voz. Porque estão ali só pra propagar o ódio. É verdade. Eu queria falar sobre agosto de 2022. São 15 anos. 15 anos. Agosto de 2022. Cara, 15 anos, cara. É muito tempo e muita coisa. Pô, é coisa, Léo. Muita transformação. Você sabe o momento que eu falo que eu comecei minha carreira? Eu fui fazer meu primeiro show em Bela Vista pra 600 pessoas na época. Tava estourado uma música minha que eu tinha gravado. E eu lembro de uma cena muito visual, assim. Eu subi no palco na cortina fechada e eu lembro de pegar a cortina que eu era molequinho, cara. Magro mesmo, nervoso, tremendo, assim, primeiro show. não sabendo como é que era aquilo, como é que fazia show sem banda nenhuma. Tinha juntado. O baterista era um menino que eu conheci que era pedreiro. O outro era um baixista que era da escola. Tudo muito arrumado. E eu lembro de eu abrir a cortina assim e colocar só um olho através da cortina. E eu vendo o povo entrando assim, tipo, o povo aqui. Aquela expectativa de pré-show. Pra um primeiro show é bom, né? É bom, bom o público. É bom 600 pessoas, pô, bastante, bastante. Já fiz show. Depois disso, já fiz show pra menos, né? Porque era a explosão da... Porque foi assim, a explosão de uma música no interior do estado. Tá, tá, tá. Então as pessoas todas... Caramba, vamos lá ver, tá? É a música que a gente escuta no celular, a música que a gente escuta nos carros de som. Só que eu era um artista de uma música só, né? Então é... Aquilo tem duração. Aquilo acaba e você volta ao zero de novo. Então eu voltei ao zero depois disso. Mas voltando a esse momento, a hora que eu pus o olho, assim, que eu vi aquela tensão de pré-show, as pessoas ali, tipo... Falei, cara, é isso que eu quero pra minha vida. É isso aqui. Esse cheiro, essa sensação, é esse pisar aqui, esse chão, essa cortina, esse... Essa sensação que eu quero pra minha vida inteira. Eu marquei minha carreira, assim, começando a partir desse ponto. porque depois de 15 anos, cara, eu já vivi tanta coisa que você nem pode imaginar, Léo. Eu imagino. E tantas provações que a gente tem que passar em momentos bons e ruins. Só que hoje eu sou um cara muito realizado, muito feliz. De vez em quando batem umas dúvidas ainda, uns escuros na cabeça da gente. Cara, não tem como. Sério? Sério, Léo? Demais, cara. Demais. Vira e mexe. Vira e mexe meio umas sombras, assim, que você fala, opa! Calma aí, pô. Isso é esse aqui, ó. Se você... Eu acho que qualquer momento de sombra, quando você olha e acorda pra ver a sua base de fãs, é uma coisa absurda. Você percebe isso? Isso solidifica qualquer tipo de carreira e eterniza, sabe? Parece que não há dúvida ali na sua carreira, no seu futuro. Você percebe isso com essa base de fãs? Cara, não há, né? Não há, cara. E às vezes a gente fraqueja, assim, a gente sempre tem que ficar lembrando disso mesmo, porque os meus fãs, eles são pessoas tão especiais na minha vida, sempre foram, cara. É aquela pessoa que quando eu tô passando por esses momentos, chega em mim e fala... Às vezes eu leio alguma coisa na internet, também, cara, não desiste, a gente tá aqui com você. Sabe? A gente tá vivendo com você, a gente acredita que você vai conseguir. E isso me alimenta de uma forma, é um amor de pessoas que não te conhecem inteiramente, profundamente, não te pegaram no colo quando você nasceu, mas que é como se fosse. São pessoas que te consideram, que vivem aquele sonho junto com você, que se alimentam da sua felicidade e são felizes por você estar feliz, que é uma coisa linda, cara, de se ver. Eu sou muito grato a Deus pelos meus fãs. Vai ter alguma comemoração especial em agosto desse ano? Ah, vamos fazer. Vamos fazer um prolanjamento ainda não, mas vamos fazer umas par, um monte. E você tá comigo todas, hein, Léo? Ó, lançamento, festa, lançamento, você tá lá, hein, povo? Dia 3. Não, só bafão, vai ter uns bafões da festa aí. Vai um piseiro, companheiro, povo. Vai, gente, hein, companheiro. Quantas músicas nesse álbum novo ao todo? São 17 músicas, 16 músicas inéditas. Então você vai lançar até quando? Já tem data? Até agosto. Cara, é muita coisa. Então até justamente os 15 anos. Até os 15 anos. Aí, como agosto faz 15 anos, eu quero gravar outro projeto já, em homenagem aos 15 anos. Tô pensando em fazer lá em Portugal. Aliás, aliás, é isso. que também é importante falar. Foram abertas as vendas do seu show e esgotaram rapidíssimos, né? Cara, poucos dias, assim. Foi uma loucura. Muito, muito massa. E é grande pra caramba o lugar lá. Que conexão é essa? Cara, eu tenho uma conexão com Portugal desde o começo da carreira que é inexplicável, assim. Os meus fãs de lá têm um carinho tão grande. A gente é o artista mais visto em Portugal, mais visualizado, né? Tem muito fã, as pessoas gostam muito da minha música, assim, em Portugal. e isso me deixa muito feliz porque tá tão longe, né? Apesar de ser a mesma língua e apesar de eles absorverem a cultura brasileira de uma forma muito fácil, ser o primeiro é algo que me deixa muito feliz, cara. E a gente vai fazer dois shows, né? Nessa ida lá pra Portugal, que é Porto, que tá esgotado, e Lisboa, que tá esgotando também. E todos são estádios, arenas gigantescas, assim. Pegada show gringão mesmo. Não, eu vou chegar lá muito gigantesco. Narizão em pé, né? Narizão em pé é muito bom. Rapaz, vai ser muito massa. E eu vou gravar um DVDzão lá. Se Deus quiser vai dar certo. Em agosto? Em agosto. Que bom, cara. Que bom. Ah, só voltar a falar de relacionamento, você vai casar? Vou, vou casar. Quando? Não sei, não tenho data certa ainda, mas eu quero casar logo. Filho, logo. Vamos a ajeitar tudo. Que engraçado. Quer dizer, que engraçado. Não, porque assim, eu conheço muitas histórias de gente que, tipo, namorou. Puta, é mesmo. Isso é verdade. Eu já sei que você vai falar. Toda noite vai casar. Aí conhece outra. Pouquinho tempo e já namora. E já casa. Será que isso aí é um trem que acontece mesmo no mundo? Muito! Muito! Já é energia, já que já leva pra isso, né? E como é que você quer casar? Da maneira mais tradicional possível? Não, eu queria gigantesco, mas agora eu não quero mais. Não, mas como é? Você tá falando o quê? Cerimônia? Cerimônia de gigantesca. Igreja. Igreja. Quero igreja. Quero, mas antes eu falo, eu queria uma festona, sabe? Com muita gente, muito convidado, em piseira e show e tal. Tipo os grandes acontecimentos nas casamentos de celebridade? É! Tipo o Ronaldo e a... Tipo o Ronaldo, vários outros. E castelo. É! Falei, cara, aí de uns tempos pra cá eu e a Isa a gente conversa e falamos, não, vou fazer de boa, fechadinho, só pra que importa mesmo. Como só vai pra falar mal da festa da gente? Não, não precisa ser segredo, mas nada... Não é só tipo, vou avisar depois de casar. Caso uma igrejinha pra 15 pessoas. É, eu tinha uma ideia de casar, sim. Estádio de futebol. O que mudou? Boa pergunta, não sei, não tem mais essa vontade, cara. De repente, assim, conversando com a Isa, a gente, ela também não tem, quer os pais dela lá, a família dela, os amigos dela que elas gostam e pronto. e você acha que isso vai acontecer em breve quanto? Quando? Cara, eu acho que no mais tardar ano que vem. É? Eu acho que sim. Aí, filho, eu quero esperar um pouco. Por quê? Porque eu quero aproveitar a vida de estar junto com alguém, de viajar, dividir experiências com alguém, sabe? Ah, então vamos com ela. Eu pensei que fosse assim, em relação ao filho, eu pensei que fosse, tipo, ter mais tempo pra criar e conexão com ele. Eu pensei que fosse assim. Não, não, não. Com ela. Com ela. Antes de ter o filho. Aproveitar a vida de casado. Isso, antes de ter um filho, porque o filho chega e muda tudo, né, cara? Só que o maior sonho da minha vida é ser pai. É. É, o maior sonho, assim, parado. Cara, eu tenho uma pira, assim, em ser pai que você não tem noção, Léo. Eu sonho com isso, de vez em quando. Segurando, assim, nenenzinho, assim, tá, putz. Não, esse aí deve ser a cor mais linda do mundo. Deve ser. Deve transformar muito a vida, né? Demais. Demais. Deve ser espetacular. Deve ser mágico. É o maior sonho, assim, você perguntar qual que é o maior sonho de ser pai. Incrível. Incrível, Luan Santana. É isso. Massa, né, Léo? Cara, eu quero que você convide agora seus fãs, todo mundo que tá assistindo a gente, a consumir esse novo trabalho que vai estar por vir. Luan City, dia 3 de fevereiro, agora com essas três primeiras canções. Por favor. Gente, eu espero que vocês, ao escutarem essas canções, vocês realmente entendam o que eu quero passar com elas. Eu nada mais quero do que contar histórias reais, de pessoas reais, de sentimentos reais, que a gente escuta na rua, que a gente assiste em filmes. Hoje eu sou um cara mais maduro e tenho mais segurança pra tratar de certos assuntos e melodias pra vocês que antes eu não tinha. Eu precisava de todo esse processo, esses anos todos de carreira e conhecendo vocês e sentindo todas essas vibrações, essas energias que a gente sente ao se encontrar nas cidades que a gente se encontra por aí. O Luan City vai visitar cidades do Brasil todo. Eu quero levar essa mesma energia, essa mesma sensação pra todas as cidades. Eu quero transformar todas as cidades do Brasil em Luan City, nessa cidade que eu criei pra nós. Eu espero que vocês gostem, que toquem o coração de vocês. Tem canções lindas que vão mudar a vida de vocês, eu espero. É isso. Muito obrigado, Luan. Valeu, Léo. Fica com Deus. Fica com Deus.